O mundo é um lugar grande, não quero perder nada. Começamos na... na boderaria. Primeiro, não. Caraca, era só ter me ajudado. Só isso, só tinha que ter me ajudado. Não há nada, não tenho nada. Não há nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uh, deu tempo. Põe isso aqui. Nada. Tchau. 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 Eu queria ajuda do time. Só isso que eu queria. O que é isso? 9x0 Olha esses erros de 1x5, meu deus do céu Cara, vai cara, vai que isso, velho Sua torre foi destruída E aí E aí Então ele fica tranquilo. Vem ai seu atalho, achando que eu sou um menino rapaz, presta sessão Vai achando, meu Deus do céu Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Meu Kabi Saki Amém Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Tchau, tchau. Tchau. Oh, my bad. Oh, my bad. Oh, my bad. Oh, my bad. O que é isso? Tá, eu vacilei, se eu tivesse entrado na viga, tinha dado bom O que é isso? 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 O cara não é melhor, mano. O cara está sorrindo em um jogo que é um modo de jogo. O que é isso? Você vai esquecer outro divino e o volador ligado? Esse Zed também, eu vou te comprar em 2x10 cara Não escolhe ninguém O aliado foi eliminado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha que coisa É isso Tchau. 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 Perdendo o jogo do jogo. Tchau. 26 a 50. Um invocador saindo do jogo. Um invocador saindo do jogo.